Eita, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à correção da prova do TJ de São Paulo de raciocínio lógico, prova aplicada no dia 2 de julho de 2023. Isso mesmo, se você fez essa prova, tá doido pra ver a correção, então chegou a hora, a grande hora chegou. Eu sou o Renato, é um prazer ter você aqui. Enquanto a gente vai começar aqui a nossa brincadeira, vamos lá, deixa eu chamar aqui a galera. Enquanto isso, você baixa o material da aula pra acompanhar, até pra ver o tipo de prova. Eu não lembro qual o tipo de prova, o que importa é você focar na resposta e ver qual é o seu tipo de prova pra ver qual foi o gabarito dela, porque pode ter mudado ali. Deixa eu chamar a galera aqui no Instagram pra gente vir pra cá, ó. Família, tô ao vivo agora, correção da prova de raciocínio lógico do TJ de São Paulo, que aconteceu domingo agora, 2 de julho, então clica e vem. Show de bola. Vamos que vamos, galera, vai chegando e aí a gente vai começando a nossa brincadeira, tá? Simbora. Questão prova legal, tá? É aquilo, né? Você que tá estudando TJ de São Paulo, você já deve ter visto que a prova é puxada, a última então foi puxada, né? Essa daqui vai na mesma ideia. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Parabéns, Rodrigo. Só tenho a agradecer muito vocês. Aceitei nove de RLM assistindo e praticando o que aprendi nos vídeos de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos e parabéns, Rodrigo. Bora pra cima, irmão. Bora pra cima. Quebrar tudo. Deixe o depoimento. Estão lá no site, nosso site, pra que nós possamos inspirar mais pessoas, mostrar pra mais pessoas que o método funciona, assim como ele funcionou pra você, funciona pra elas também. Tá legal? Choro milhão, já vamos começar. Tomei até um café pra gente cair dentro aqui. Essa. Vamos lá. Se você tá vendo a gravação, é só chegar pra frente e ir pra parte que nós começamos, tá? Beleza? Choro milhão. Bora lá. Bora lá. Já botei aqui ao vivo também lá no Instagram. Vamos lá. Show. Fixei. Então, let's, let's, vamos começar a nossa correção. Simbora. Márcia, também tá frio aqui no Rio, hein? Tá sol, mas tá frio. Sério, o Rio tem isso. Se você já diz pra gente aqui no Rio, cara, fez um ventinho, já é muita coisa. E o controle do ar tá ali, daqui a pouco eu vou lá pegar. Bora lá, galera. Primeira questão, deixa eu só pegar aqui o controle pra diminuir a temperatura. Vamos lá. Aqui é tudo fechado no estúdio. Pessoal, olha só. Olha o que eles fizeram, pelo menos nessa prova, nesse tipo de prova. A primeira questão foi essa de sequência. E se você nos acompanha, viu também a nossa correção, deixa eu molhar a palavra. Cara, o que nós falamos pra vocês? Questão de sequência na prova do TJ de São Paulo. Pula, porque vai demorar. E pode acontecer de você enxergar e pode acontecer de você não enxergar. Beleza? A primeira questão, né? Pra você acertar muitas questões nessa prova, você tem que ter maldade de prova, que é o quê? Pô, essa daqui é sequência? Daqui a pouco eu vejo. E vai fazendo aquelas de negação, de equivalência, de argumento que a gente fala, usando a tabuada lógica. Beleza? Vamos lá, vamos encarar essa daqui. Simbora. Ó, método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. A seguir, estão desenhadas as oito primeiras figuras de uma sequência ilimitada com padrão lógico. Show? Tem um padrão lógico aí, a gente tem que encontrar. Na trigésima quarta figura dessa sequência, a diferença entre o número de quadriláteros que tem diagonais traçadas e o número de quadriláteros sombreados é igual a? É você. Meu Deus, Renato! Como é que eu vou fazer isso? Sequência, interpretei, sequência. Técnica R diz o quê, galera? Técnica R. Método MAN, tá? Técnica R fala o quê? Sequência, a gente usa o método MAN. O que é o método MAN? Mete a mão. Método MAN, mete a mão. Mete a mão e vai fazer. Galera, importantíssimo, importantíssimo. Vou até aparecer aqui embaixo para vocês. Galera, importantíssimo. Pessoal, você, é o que eu falo para o aluno. Sequência. Se eu fosse fazer essa prova, eu já ia pular a questão de sequência e ia fazer outra. Eu ia fazer aquelas que eu olhasse que seriam mais rápidas. Quais provavelmente vão ser mais rápidas? Negação, equivalência, argumentação. Essas geralmente são mais rápidas, beleza? Mas aqui eu estou resolvendo com vocês. Então eu vou te ensinar, eu vou começar por aqui mesmo, tá bom? Olha só. Pessoal, você tem duas saídas. Método MAN, vai montando, correto? Vai vendo aqui a sequência, vai montando. Ou analisa com calma. Eu analisei e vou te mostrar uma saída. Mas a questão é casca grossa. Então vamos lá. Repara, ó. Vamos reparar primeiro. Eu gosto de olhar separado as figuras. Você tem o diagonal traçado e tem o sombreado. Eu vou começar a olhar o sombreado porque ele apareceu primeiro. Repara aqui, ó. Um sombreado, um sombreado, um sombreado. Na quarta figura, eu passo a ter dois sombreados. Na quinta, dois sombreados não mudam. Na sexta, dois sombreados não mudam. Já na sétima, eu passo a ter três sombreados. Eu já começo a ver um ciclozinho, ó. Já começo a ver um ciclozinho. Que ciclozinho, galera? É um ciclo que eu, a cada três figuras, eu coloco mais um sombreado. Correto? Ó, três figuras, mais um sombreado. Beleza? Então, galera. Aqui está a figura sete, a figura oito. A figura nove, como seria a figura nove? A figura nove seria assim, ó. Segura nove, você continuaria tendo três sombreados, correto? E teria, galera, os que estão aí com as diagonais traçadas. Então, já enxerguei alguma coisa no sombreado. Agora, eu vou olhar no que tem traçado, ó. Aqui, ó, não tem nada. Aí, aqui na figura dois tem um, dois, ó. Reparou? Botei mais um. Show? Na figura quatro, mantém. Na figura cinco, o que ele fez? Botou mais um, os dois que já tinham mais um. Na figura seis, ele completa aqui os quatro. Completa dois aqui, dois aqui. Correto? E aí, o que ele faz? Na figura sete, ele não bota nenhum traçado. Ele bota quem? O próximo, que é o quê? O sombreado. Só na figura oito que ele bota um aqui embaixo. Então, a figura nove, como ela vai ficar, a figura nove? Vou até botar de outra cor. Ela vai ter esse aqui embaixo. Vai ter esse aqui em cima. Vai ter esse aqui embaixo. Vai ter esse aqui em cima, natural. Ela vai ter todos que já tem. E agora, ela vai ter um outro aqui em cima, que aí vai fechar essa figura. Correto? Vai fechar. Vai fechar essa figura. Essa é a figura nove. É a nona figura. Na décima figura, como seria a décima figura? A décima figura, o que eu iria fazer na décima figura? Na décima figura, galera, você teria tudo isso aqui. Completou? Repara uma coisa. Sempre que eu completo aqui as diagonais, eu acrescento mais um sombreado. E isso está indo de quê? De três em três. Reparou? Está indo de três em três. A décima figura, como seria a décima figura? A décima figura seria assim. Décima figura... Opa, calma aí. Décima figura seria assim. Droga. A décima figura seria assim, família. Décima figura, você só iria acrescentar um sombreado. A décima figura. Você só iria acrescentar um sombreado. Beleza? E aí, a décima primeira. A décima primeira, você ia acrescentar aqui embaixo. Mas imagina só você ir fazendo isso até a trigésima quarta figura. Vai chorar. Vai ou não vai? Agora que você entendeu essa ideia, a gente dá para desenvolver. Porque foi olhando isso que eu desenvolvi essa solução que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui primeiro o sombreado. Por que eu vou pegar primeiro o sombreado? Porque o sombreado, eu estou vendo que ele está acrescentando um a cada três. Correto? Então, o sombreado, até... Deixa eu botar aqui. O sombreado, repara. O sombreado não está mudando muito. Até a terceira figura, eu tenho um sombreado. Correto? Até a terceira figura, eu tenho um sombreado. Até a terceira figura, eu vou ter quantos sombreados, galera? Dois sombreados, você está vendo? Até a nona, eu vou ter quantos? Três. Aí, agora, eu vou botar só a nona, tá? Até... Aí, vai ficar até, tá bom? Até a nona, eu vou ter quantos sombreados? Três. Beleza? Até a décima segunda, eu vou ter quatro sombreados. Até a décima quinta, aí eu vou fazendo isso até chegar na trigésima. Eu vou ter cinco, correto? Até a décima oitava, vai de três em três. Até a décima oitava, eu vou ter seis. Até a vigésima primeira figura, eu vou ter sete, porque aí sempre aumenta um, correto? Até a vigésima quarta, deixa eu botar para cá. Até a vigésima quarta, tá? Deixa eu botar aqui em cima. Até a vigésima quarta, eu vou ter oito. Bota mais um, correto? Até a vigésima sétima, eu vou ter nove. Até a trigésima, eu vou ter dez. Até a trigésima terceira, eu vou ter onze. E eu quero qual figura? Eu quero a figura, galera, 34. A figura 34, ela vai ser aquela que muda. Por quê? A trigésima terceira vai ser a última com onze. Igual aqui, ó. A sexta é a última com dois. A próxima, entra mais um, ficam três. Então, a trigésima quarta figura, eu vou ter quantos sombreados? Vou ter doze sombreados. Então, o número de sombreados da trigésima quarta figura, eu vou ter doze sombreados. Beleza? Opa! Ele quer a diferença dos sombreados com as diagonais traçadas. Eu vou ter doze sombreados. Show? Agora, eu vou usar o mesmo raciocínio para achar as traçadas. Vou botar aqui traçadas, tá? Traçadas. As traçadas, galera, como é que vai acontecer? Repara, as traçadas. Na terceira figura das traçadas, ó, na terceira figura das traçadas, na terceira figura, quantas traçadas eu tenho? Duas, ó. Vamos olhar aqui. Olha aqui. Na terceira eu tenho duas. Vamos olhar só para aquelas que estão mudando. Na sexta, eu tenho quatro. Na nona, eu tenho seis. Mas, repara uma coisa, sempre nessa figura que muda o sombreado, que você acrescenta, sempre a figura que é a última, que mantém aquela quantidade de sombreados nesse ciclo, a quantidade de traçados é o dobro, ó. Um, aqui vai ser dois. Se eu tenho seis aqui, ó, aqui eu tenho dois, eu tenho quatro das diagonais traçadas. Aqui, ó, eu tenho três. É a última com três sombreados. Quantos traçados eu vou ter? Seis. Então, o que vai acontecer? Olha que legal. Já vou lá para frente, ó. Na trigésima terceira figura, que eu já calculei ali, ó. Eu vou usar um para chegar no outro. Na trigésima terceira figura, eu tenho onze sombreados. Onze sombreados. Só que a trigésima terceira figura, a gente viu que é aquela última do ciclo. Na última do ciclo, sempre a quantidade de traçadas é o dobro da de sombreados. Então, quantas traçadas eu vou ter? Eu vou ter vinte e duas traçadas, porque é o dobro. Em todos os casos, vai ser o dobro. Vinte e duas traçadas. É só multiplicar por dois. Beleza? É isso. Esse é o Thundercat Horror. Questão maldosa. Difícil. Para mim, foi a mais difícil da prova, tá? Tem aquela do conjunto lá, que deu trabalho, mas essa para mim foi a mais difícil. Porque ver esse Thundercat Horror, né? Porque eu falei, cara, não é possível. Eu tenho uma lógica aí. Eu não devo ter que ficar fazendo. Então, eu tenho vinte e duas traçadas. Logo, a diferença, pessoal. A diferença... Eu vou abrir a tela aqui para ficar mais bonitinho. A diferença vai ser vinte e duas traçadas, menos onze, que dá quanto? Dá quanto? Vinte e duas traçadas... Menos doze, perdão. A diferença vai dar quanto? Vinte e dois. Menos doze, que dá quanto? Dez. Qual o gabarito? Letra E. Mas, Renato, aqui você achou da trigésima terceira. Na trigésima quarta, não vão ter vinte e duas traçadas. Vão sim. Porque a trigésima quarta é aquela que a gente só acrescenta o quê, galera? Só acrescenta um sombreado. Então, continua tendo vinte e duas traçadas a trigésima quarta. Beleza? Porque a próxima, a primeira do novo ciclo, sempre tem a mesma quantidade de traçadas da última. Então, vinte e dois traçados. Então, é vinte e dois menos doze, dez. Matei. Ufa! Maldosa essa, né? Solução você poderia fazer no braço. Mas eu vi essa solução. Só que é totalmente diferente. Eu estou fazendo aqui. Correto? Eu sentei ali, fiz. Vi e falei, não, não é possível. Fiz a prova toda, do jeito que eu falei para vocês. Fiz a prova toda. Porque sequência eu sei que vai demorar, então eu pulo. Na prova, essa estratégia que você tem que ir, exatamente, com certeza, o Rodrigo seguiu essa estratégia, conseguiu fazer, acertar nove. Beleza? Bora lá. Simbora. Choro milhão. Bora lá. Para a próxima. Vamos lá. Método dois e cinquenta. Sublinhar para interpretar. Assim, não tem nenhuma questão passível de anulação, tá? De raciocínio lógico. A não ser que eles dêem um gabarito aí diferente, a gente para e vê, mas não saiu o gabarito ainda, quando eu estou fazendo, né? Acho que sai amanhã. Não tem nenhuma passível de anulação, tá bom? A prova foi extensa, cansativa. Eu achei menos complicada, não estou falando que foi fácil, tá? Estou falando menos complicada do que aconteceu em maio, tá? Porque teve menos questões de sequências, mas não foi fácil e seguiu a mesma linha. Os mesmos assuntos que sempre caem, ó. Sequência, essa aqui é o diagrama lógico, a gente vai ver, ó. Em relação a um grupo de pessoas e quanto a domínio de quatro habilidades, P, Q, R, T, sabe isso que é? Todos que possuem a habilidade Q também possuem a P. Não há quem possua a habilidade RI, todo, e diagrama, diagrama lógico. Acabou. Diagramas lógicos. Técnica R. Como é que é a técnica R, galera? Técnica R diz o que para a gente, galera? Técnica R. Monta. Monta o diagrama, tá bom? Monta o diagrama. Vamos lá? Show de bola, show de bola, show de bola. Show de bola? Vamos lá. Eu deixei separado aqui para a gente ir fazendo separadamente. Eu vou te ensinar a montar o diagrama. Nesse tipo de questão, você consegue montar o diagrama ao invés de ficar olhando as opções, tá bom? Acho que é muito melhor. Vamos lá. Todos que possuem a habilidade Q também possuem a P. O todo, como é que a gente faz o todo? É o primeiro dentro do segundo. Então, o Q deve estar dentro do P. Então, eu vou fazer esse diagrama aqui, tá? O Q dentro do P. Acabou. O Q dentro do P. Beleza pura? O Q dentro do P. Agora, vamos para debaixo. Não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P. Ou seja, não existe alguém que tenha a possibilidade R que também não tenha P. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo R, é a mesma coisa de falar, todo R é P. Olha só, quando eu falo, não há quem possui a habilidade R que não possui também a P. Ou seja, não tem ninguém que tenha R que não tenha B. Ou seja, todo mundo que tenha R tem a P. Ou seja, o R está dentro do P. Mas, desses, nem todos possuem a habilidade Q. Ou seja, nem todos possuem a habilidade Q, a mesma coisa de algum R é Q. Algum R é Q. Nem todos, não vou dizer nenhum algum. Nem todos possuem a habilidade Q. Isso está dizendo que o R está dentro do P e pega um pouquinho no Q. Ou seja, o R... Opa, calma aí. O R... Deixa eu fazer o P aqui maior. Deixa eu fazer o P maior. Vou fazer o P maior, para a gente ver melhor. Olha, todo R é P. Mas, desses, dos R, nem todos possuem a habilidade Q. Ou seja, nem todo mundo que é R tem P. É a mesma coisa de algum R é P. Está bom? Então, vamos lá. Algum R é P. Então, o R vai pegar um pouquinho aqui no Q. Só que o R, obrigatoriamente, tem que estar dentro do P. Porque ele é todo R é P, não é? Show. Agora, vamos para debaixo. Há quem possua a habilidade T que possui também a habilidade Q. Ou seja, o que é isso? Algum T é Q. Algum T é Q. E não há quem possua a habilidade R que possui a T. O que é isso? Ninguém que tenha R tem a T. Ou seja, nenhum R é T. O que isso quer dizer? Quer dizer que o T só pega um pouquinho do Q. Ele não pode pegar no R. Mas, em nenhum momento, ele falou que o T está todo dentro do P. Então, o possível diagrama por T é esse aqui. Possível diagrama por T é esse. Beleza? Olha que lindo. Vê se não aconteceu. Todo R é P. Algum T é P. Algum T é Q. Algum R é Q. Mas, desses, nem todos possuem a habilidade Q. Então, o R pode pegar um pouco no Q e pode ficar fora. Ou pode estar até aqui fora também. Show? Mas, esse daí é um diagrama viável. Beleza. Esse é o diagrama que eu montei. Você sempre monta. Se ele não falar, você pensa na segunda etapa. Vou copiar aqui. Montamos esse diagrama. Vamos ver aqui qual diagrama vai ficar parecido com esse que a gente acabou de montar. Show? E aí? Qual diagrama está mais parecido com esse? Esse é o diagrama que tem na letra C. Marco V da Vitória e letra C. Aqui, olha. Vê se não pega. Vê se não pega. R pegando o Q. T pegando o Q sem encostar no R. E o Q dentro do P. O R todo dentro do P. E o T pegando no Q. Tendo no P e do lado de fora. Show? A única restrição. Gabarito, letra C. Show? Letra C. Renato, por que não pode ser a letra D? Por que não pode ser a letra D? Por que na letra D, o que está acontecendo? O T está pegando o R. Isso não pode. Nenhum R é T. Não pode. Renato, por que não pode ser a letra A? A letra A, o R está fora do P. E ele tem que estar dentro. Renato, por que não pode ser a letra B? A letra B, o R está todo dentro do Q. E ele falou, deixou bem claro o Q, mas desses nem todos possuem a habilidade Q. Então, o R nem todo mundo tem Q. Por isso que não pode. Renato, por que não é a letra E? Por que não é a letra E? Porque o R, o Q, o P está dentro do Q. E não, é o Q dentro do P. Beleza? Gabarito, C. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Bora lá para mais uma. Então, essa daqui seria a questão que eu iria começar na prova. Se a 92 eu ficasse enrolado, por conta dessas de não conseguir trocar, eu começaria por aqui, para ganhar a moral. Então, método dos 50. Você vai procurando na prova aquela questão. São 10 questões, cara. Se tu estudou, é impossível não ter uma questão que você não saiba. Tá? Então, vamos lá. Há cerca de cinco servidores de um tribunal, foram feitas quatro afirmações. A terceira afirmação é falsa e as demais são verdadeiras. Então, a terceira é falsa e o resto é verdadeiro. V, V e V. A partir das afirmações, é logicamente verdadeiro o quê? Opa, questãozinha de quê? Argumento, como se fosse um argumento. Né? A ideia de argumento. Ele chega a ser um argumento, mas a gente adota que é argumento, porque pode ser que ele não fale nada, né? Mas, geralmente, o Agunesco está falando. E aí, a gente usa a tabuada lógica, beleza? Vamos lá. Ó, simbora. Galera, só a terceira é falsa e o resto é verdadeiro. A terceira, ela tem o conectivo C, então. Foca nos conectivos. OU, C, então. C, então. Show? Agora, vamos lá. Cara, C, então, para dar falta, só tem um caso. Vera Ficha. Então, já vou botar aqui. Vera Ficha. Né? Só tem esse caso. Janice é desembargadora. Ivo é promotor. Ah, vou procurar onde tem Janice, Ivo. Ó, Ivo. Ivo é promotor, tem aqui. Falso. Qual o conectivo que está aqui? É o OU. Como é que é a tabuada lógica do OU? Tudo F dá F. Cara, o OU, para dar verdadeiro, não pode ter tudo falso. Então, o Humberto é juiz, tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. Por quê? Se for falso, vai dar tudo falso. Então, tudo não pode. Então, o Humberto é juiz, é verdadeiro. Onde tem o Humberto é juiz? Aqui, ó. O Humberto é juiz, é verdadeiro. Agora, qual é o conectivo que eu tenho aqui? O sentão, ele está dando verdadeiro. Se o sentão está dando verdadeiro, não pode ter a Vera Ficha. Se não pode ter a Vera Ficha, Jerusa não é escrevente, isso daí é verdadeiro. Né? Porque se não, se for falso, vai mudar. E aqui em cima tem, Jerusa não é escrevente, é verdadeiro. Jerusa é escrevente, é falso. Tá a tabuada lógica ali, galera. A do conectivo. Você, então, não pode ter a Vera Ficha. Então, Fabiana é técnica judiciária e isso obrigatoriamente... Fabiana é técnica judiciária e isso obrigatoriamente deve ser falso. Por quê? Se for verdadeiro, vai rolar a Vera Ficha. Tá aí. Encontrei todo mundo. Agora, vamos... Que bom que eu encontrei, né? Vamos ver qual é. A parte das informações é logicamente verdadeiro. Janice não é desembargadora, ó. Não. Janice é desembargadora, é falso, é verdadeiro. Não é desembargadora, é falso. Fabiana não é técnica judiciária, ó. Fabiana é técnica judiciária, é falso. Então, Fabiana não é técnica judiciária, é verdadeiro. Marco V da Vitória, letra B. Beleza? Marca e vai fazer outra coisa, tá? Porque Humberto não é juiz. Ó, Humberto é juiz, é falso. Isso daqui é falso. Ivo é promotor. Ó, Ivo promotor é falso. Jerusa é escrevente, falso. Então, a única verdadeira é a letra B. Maravilha? Questão batida, a gente trabalha muito. Ó, outra questão de sequência. Eu iria pular. Ainda mais essa aqui, que ele usou de muita maldade. Será que ele fez isso? Não precisava, né, doutor? Não precisava disso. Eu sei que você quer matar, roubar, destruir, fazer tudo na vida do aluninho. Mas não precisava, né? Vamos lá. É, a sequência seria ilimitada e foi criada com um padrão lógico. O valor de K mais L mais M mais N, padrão lógico, né? Sequência, mais uma de sequência. Técnica R, diz o que pra gente a técnica R? Método Mã, né? Método Mã, tá bom? Método Mã, mete a mão. Bora lá, ó. Cara, repara. 20, 40, ele deixou até ali, ó. Nem vou trocar ideia, vou colocar em pé. 20, 5, 4. Já vou colocar em pé, ó. 40, 10, 8. 60, 15, 12. Já vou colocar em pé de 3 em 3, porque ele já botou a deixa ali pra mim. Mas ele não é bonzinho, não, tá? Ele quer matar, roubar, destruir. 20, 16. Cara, 180. Então, repara. Aqui, ó. Você pode ver como múltiplo de 20 e tal. Eu vou ver que é mais 20, tá bom? A primeira coluna é tudo múltiplo de 20. Mas eu vou ver que é tudo somando 20, que eu acho que é a maneira mais simples pra gente ver. Aí o próximo é 180. Então, o próximo aqui é 100. Eu vou somando. 120, 140, 160, 180. Aí é que tá a maldade. Olha aqui a maldade. Olha o inimigo querendo agir. Ele botou traço, cá. A maldade é a seguinte, galera. Nas questões, nessa questão, repara que ele deixou bem claro que o que tá separando os números é a vírgula. Se ele botou traço, cá, traço e vírgula, isso daí é uma coisa só. Ele fez isso pra matar, roubar, destruir e fazer tudo na tua vida. Tá bom? Isso é uma coisa só. Ah, isso enrolou. É, maldade, cara. Desnecessário, não é verdade? Desnecessário. Mas vamos lá. É 180. Aí aqui, no caso, é o K. E aqui é o L. Beleza? E aí o próximo é 260. Então, depois do 180, vai 200, 220, 240, 260. Tô armando. Aí vem o M e o N na mesma situação. Ele não botou a vírgula aqui. Maldade, né? Maldade. Então, vamos lá. Vamos achar. Repara uma coisa. Aqui, é tudo múltiplo de 5. E tá de acordo com a linha. Assim, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20. É sempre a linha vezes 5. A linha que ele tá, linha 1, 5 vezes 1. 5 vezes 1. Linha 2, 5 vezes 2. Linha 3, 5 vezes 15. Linha 4, 5 vezes 4, 20. Então, o valor do K, galera, qual vai ser o valor do K? O valor do K vai ser 5 vezes a linha dele. Qual é a linha dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 vezes 9. Quanto é 5 vezes 9? 45. Se você não prefere fazer assim, vai somando de 5 em 5. 25 também não é ruim. 30, 35, 40. O K é 45. É só ir somando. Por quê? Aqui tá aumentando de 5 em 5. Cara, eu tô te dando poderes. Mais 5. Aí tu vai encontrando, cara. A tabela toda. Te mostrei como ir mais rápido. Te mostrei como ir no braço. O K é 45. Já essa linha aqui tá aumentando de 4 em 4. Todo mundo múltiplo de 4, tá? E sempre é 4 vezes a linha. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. A linha aqui é 9. Então, quer dizer que o L vai ser 4 vezes 9, que dá 36. Show? E agora eu vou chegar no M e no N, né? O M e o N. O M, galera, eu vou chegar através do 5. Ele tá na coluna do 5. E aqui é 9, né? 10, 11, 12, 13. Então, aqui é 5 vezes 13, que dá 65. E o N é 4 vezes 13. Beleza? Tá na coluna do 4, né? 4 vezes 13. Deixa eu apagar aqui. 4 vezes 13. Que dá 52. Show? Agora é só somar geral, que vai dar 198. Só somar todo mundo. E a minha resposta vai dar 198, gabarito. Letra A. Considerações sobre essa questão. Cara, o problema dessa questão foi esse traço. Porque ele já deixou bonito. O aluno MPP já tava na maldade de colocar em pé. Ele já deixou pra colocar de 3 em 3. separando ali 40, 60, que tava aumentando. O maior problema foi esse. Beleza? Tudo lindo? Bora pra próxima. Vamos lá. Ó, vem comigo. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Simbora. Ó. É uma reunião com seus colaboradores. O chefe do atendimento diz. Se o atendimento é bom, Então, o cliente fica satisfeito e volta. A alternativa contém uma afirmação equivalente. A afirmação do chefe é... A gente já sabe que equivalente com C, então, probleminha de equivalência. Tá? E probleminha de equivalência, galera, técnica R diz o quê? Nós usamos ou a equivalência 1 ou a equivalência 2. Ou usa a equivalência 1 ou usa a equivalência 2. A gente sempre começa usando a equivalência 1. Equivalência 1 aqui, ó, galera. Vai ficar C. Ó. Nega e inverte. O cliente fica satisfeito e volta. O cliente... Não fica satisfeito. Ou... Eu tô negando ele, né? Não volta. Então... O atendimento é bom. O atendimento... Nega. O atendimento não é bom. Tem que negar. Não é bom. Show? Vamos ver onde tem isso? É a letra D. Marco V da vitória. Se o cliente não fica satisfeito ou não volta, então o atendimento não é bom. Letra D. Marco V da vitória. Show de bola? Zero trauma? Bora lá. Mais uma. Equivalência 1. Essa daqui é outra questão da prova bem trabalhosa pra gente, tá? Muito trabalhosa. Vamos quebrar tudo. Vamos resolvê-la. Vamos resolvê-la juntos. Beleza? Vamos lá. Ó. Método 250. Não tem conjuntos na edital. Diagrama lógico. A Vunesp considera diagrama lógico aqueles diagramas que nós estamos acostumados como a segunda questão que nós fizemos e também conjuntos, tá bom? Então não adianta. Toda prova ela faz isso. Vou entrar com recurso. Nessa daqui não, tá? A não ser que bota em gabarito diferente, que eu acho que não é o caso. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Três conjuntos, 1, 2 e 3, formam o diagrama lógico com a seguinte exposição. Tá ali a disposição, tá? As regiões AD e E são regiões do conjunto 1. As regiões BF são regiões do conjunto 2. Tudo que tu tá vendo, né? As regiões CDF, conjunto 3. As letras representam os números da região na qual a letra está inserida. A interseção simultânea dos três conjuntos não possui elementos. Então, ali é zero, né? A união dos três conjuntos possui 55 elementos. Sabe-se que... Ó, deu isso aqui. A região D tem um elemento a mais que a região E. Que, por sua vez, tem um elemento a mais que a região F. Se é na C, é correto afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera, supera e diminui, né? O conjunto que tem com o menor número de elementos em... Ai, meu Deus, ó. Diagrama lógico, né? Diagramas lógicos. Técnica R diz o quê pra gente? Resolve. Não tem jeito. Técnica R diz o quê pra gente? Resolve, né? Resolve o diagrama. Resolve o diagrama. Não tem jeito. Tá? Obedecendo. Mas a questão não é só diagrama, não, tá? Tudo que eu separei aqui... Eu vou até molhar a palavra, né? Tudo que eu separei aqui agora, eu coloquei aqui do lado. Aqui é zero. Beleza? Galera, olha só. Eu vou achar primeiro o A, o B e o C. Como? Olha a maldade. Isso daqui já caiu em prova do próprio TJ de São Paulo. Toda vez que ele der essa relação aqui, ó. Toda vez que ele der essa relação, A mais B igual a 23. A mais C igual a 26. Eu separei tudo que a gente sublinhou. E B mais C igual a 25. O que você vai fazer pra achar a soma de todo mundo? Você vai somar todo mundo. Vai ficar, ó. 1A mais 1A, 2A. 1B mais 1B, 2B. 1C mais 1C, 2C. igual a essa soma aqui que dá 74, tá bom? Aí o que você faz agora? Divide todo mundo por 2. Aí você fica com A mais B mais C igual a 37. Essa é outra questão que você pula aí. E agora eu vou achar o A, o B e o C. Como? Olha aqui, ó. Vou botar aqui 1, 2 e 3. Beleza? Mas eu vou numerar aqui. Vou botar aqui, ó. 1, 2 e 3. Pra eu, ó. Eu quero achar o A. Cara, se eu souber B mais C, eu chego. B mais C é 3. Vamos jogar aqui, ó. 3. Colocando 3. Vou botar, ó. Colocando o 3. Se eu colocar o 3, eu tenho o quê? A mais B mais C é 37. E eu sei que o 3, ó, é B mais C, que dá quanto? 25. Então, eu vou substituir aqui, ó. Onde tem aqui, eu vou jogar 25. Então, vai ficar A mais 25 igual a 37. O A vai dar quanto? 12, né? 37 menos 25, o A vai dar 12. Achei o A. Tô achando. Beleza? Ah, mas esse é um sistema, na prova de raciocínio lógico. Mas esse concurso também cobrou matemática. Então, eles botam, não tem problema. Eu não vejo deles anuarem isso, não, tá bom? Ah, mas eu não estudei matemática. Deveria, porque tá no conteúdo, tá? Tudo bem, eu sei que são estratégias corrida, mas assim, não vejo motivo pra eles anuarem justamente porque tinha matemática no conteúdo, tá bom? A é 12. Agora, vamos colocar, eu quero achar, vem aqui, ó. Eu quero achar o B, galera. Eu quero achar o B. Se eu tiver A mais C, tá vendo? Eu quero achar o B. Se eu tiver A mais C, eu resolvo. A mais C é 2. Vamos colocar o 2, ó. Colocando 2. Vamos colocando 2. 2 é dali, tá? Tá dando uma circulada. Colocando 2. Quando eu coloco 2, eu vou ter que, ó. A, fazendo bem desvagar, mais B mais C é 37. E eu tenho que A mais C é 26. Como isso é uma soma, né? A mais C, eu vou botar aqui que isso é 26. Então, vai ficar B mais 26 igual a 37. Logo, B é 37 menos 26 que dá 11. Então, B vale 11, beleza? B vale 11. E agora, ó. Aqui, colocando 3. Vou até melhorar. Colocando 3. Para. Encontrar. Né? O 3. Vou botar aqui. Para. Achar. O A. Colocando 2. Para. Achar. O B. Beleza? Para achar o B. E agora, eu vou colocar 1 para achar o C. Né? Colocando. 1 lá atrás. Para. Achar. Como é que faz isso na hora da prova, em 3 minutos? Não faz, pô. Questão demorada. Pula. Achar o C. Beleza? Show de bola. Vamos lá. É uma sacanagem também, acho, cara. Eu fico muito revoltado. A mais B mais C é 37. E eu sei que A mais B, que é 1, isso daí dá 23. Aqui, ó. A mais B é o quê? 23. Então, eu vou substituir. Vai ficar 23 mais C igual a 37. Então, o C, galera, vai ser 37 menos 23, que dá 14. C vale 14. Maravilha. C vale 14. Pô, beleza. Achei o A, o B e o C. Agora, falta achar o D, o E e o F. Aí, eu botei aqui para a gente achar o D, o A e o E. O A, o D é F. O A vale 12. Eu vou deixar já aqui. 12. O B vale 11. Já vou deixar aqui 11. E o C vale 14, né? 14. Show de bola. Agora, eu vou pegar as outras informações que eu separei aqui. Vamos lá. As outras informações que eu separei aqui. Vem comigo, ó. A união dos três conjuntos possui 55. O que a união dos três conjuntos quer dizer? Quando você somar todos esses valores, A mais B mais C mais D mais E mais F, vai dar 55. Correto? Quando você somar todos esses valores, a união dos três conjuntos, A mais B, A mais B mais C mais D mais E mais F, vai dar 55. Aqui é zero, né? Só que, A mais B mais C, eu acabei de ver que dá quanto, galera? A mais B mais C. Vou botar aqui para ficar bonitinho. A mais B mais C, eu acabei de ver que dá 37. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar isso daqui. 37 mais C mais D mais E mais F igual a 55. Vai para lá. D mais E mais F igual a 55 menos 37, que dá 22, né? Não, 22? 37. 55 menos 37? Para não for errar quanto, dá 22, não. Dá menos. Menos 37. 18, pô. Burrão, hein, Renato? 18. Aqui dá 18. Deixa eu lhe bora, 18ão. 22, não. Aí ele diz, ó. A região D tem um elemento a mais que a E, que por sua vez tem um elemento a mais que F. Agora ele misturou tudo, ó. Você tem o D, o E e o F. Método TTE, transformando textos em equações, diz que sempre que relaciona um no outro, consegue chamar alguém de X. Quem eu vou chamar de X? O F, porque a E tem um a mais que ele e o D tem um a mais que o E. Então, F é X, o E é um a mais que ele e X mais 1, e o D tem um elemento a mais que a E. Ou seja, o E é X mais 1, o D tem um a mais, ou seja, aqui é X mais 2. Aqui vai ser X mais 2, tá? E aí, galera? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora, eu vou substituir aqui, ó. D mais E mais F é 18. Eu vou substituir, ó. X mais 2, mais X mais 1, mais X. Isso tudo igual a 18. 1, 2, 3X. 2 mais 1 é 3, igual a 18. 3X é igual a 18 menos 3. 3X é igual a 15. Logo, X é 15 dividido por 3, que dá 5. O valor de X é 5. Maravilha. O valor de X é 5. Show do milhão. Deixa eu pegar esse diagrama aqui. Não, pegar não. Vou levar para lá. Vou dobrar ele aqui. Beleza? Então, eu cheguei que X é 5. Agora, eu vou resolver a questão. Vamos lá? O que eu vou fazer? Antes disso, aqui é 5. Aqui é 5 mais 1, que dá 6. E aqui é 5 mais 2, que dá 7. Agora, eu vou jogar tudo para lá. Vamos lá? O A vale 12. O B vale 11. O C vale 14. O D vale 7. O D vale 7. O E vale 6. Aqui tem 6. Aqui tem 6. Opa. Aqui tem 6. E o F vale 5. Beleza? E aqui é 0. Aí, ele quer saber mais elementos supera. Então, vamos achar o conjunto 1. Conjunto 1 tem quantos elementos? Você vai somar todo mundo que está no conjunto 1. 12 mais 7 mais 6. Então, o conjunto 1 tem 12. Mais 7 mais 6. 12 mais 7, 19. Mais 6, 25. Beleza? Conjunto 1 tem 25. Conjunto 2, galera. O conjunto 2 é todo mundo que está no 2. 6 mais 5 mais 11. Então, vai ficar 6 mais 5 mais 11. Isso daí dá 22. E o conjunto 3, galera, você vai somar todo mundo. 7 mais 5 mais 14. 7 mais 5 mais 14. Que dá 26, né? 12 mais 14, 26. Aí, ele pede o que tem mais elementos supera o conjunto com o menor número. Ou seja, 26 que tem mais, menos 22. Supera em 4 elementos. E, finalmente, a gente mata a questão. Deixa eu ver se eu botei. Não botei. Gabarito, letra 4, né? Letra E. Marco V da Vitória. Aquela questão para você pular. Porque ela é muito trabalhosa. Muito. Eu não vi outra solução. Só vi essa. Tá bom? Essa daí. Ah, eu errei essa. Não fica triste, não. A maioria vai errar. Questão trabalhosa. Olha o quanto de trabalho você teve. Mesmo eu fazendo aqui para mim, demora. Tá? Aqui, óbvio, eu estou te explicando. Demora mais, porque eu tenho todo o cuidado para te explicar. Beleza? Bora para a próxima. Vamos lá? Ó. Tá acabando. Médio dos 50. Sublinhar. Para interpretar. Vem comigo. Ó. Marta, Roberto, Sonia e Tadeu são professores de disciplinas diferentes. As disciplinas são física, matemática, biologia e química. Não necessariamente nessa hora. Cada um deles leciona em cidades diferentes. Campinas, Bauru, Santos e São Paulo. Não necessariamente nessa hora. Sobre eles, há as seguintes informações. A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, e associações lógicas. Começou a falar que cada um está numa coisa e tal. Associações lógicas. Técnica R. Diz o que para a gente, a técnica R? Ó. Associações lógicas, pessoal. O que a gente faz? A gente monta a tabela, tá? Monta a tabela, beleza? Então, vamos lá. Vamos montar essa tabela. Bora? Tem os nomes, né? Mara, Sônia, Roberto. Mara, Roberto, Sonia e Tadeu. Eu gosto de botar na ordem, tá? O que eles falam? Mara. Aqui sempre ficam os nomes. Roberto, Sônia, Tadeu. As disciplinas que são física, matemática, deixa eu botar um pouco para frente. Física, matemática, bio e química. Aqui eu já deixo disciplina para separar. E o local, né? Campinas, Bauru, Santos, vou botar San, e São Paulo, eu vou botar SP. O meu U ali está parecendo um N, né? Vou botar Bauru. Aqui é o local, né? Cidade, né? Cidade. E aí eu vou montar a minha tabela, coisa linda. Onde a informação for verdadeira, a gente bota sim. Onde ela for falsa, a gente coloca no. Vamos lá. Onde a informação for verdadeira, eu coloco sim. Onde for falsa, não. Vamos lá. Primeira. A pessoa que leciona matemática, que não é o Roberto. Para tudo. A pessoa que leciona matemática não é o Roberto. Então, onde tem Roberto e matemática, eu boto não. Leciona em Campinas. Ó, o Roberto não leciona matemática, então ele não está em Campinas. E Mara leciona em Santos. Mara leciona em Santos. Se a Mara leciona em Santos, onde tem Mara e Santos, eu vou botar sim. Aí eu vou colocar, toda vez que eu colocar sim, eu coloco não na linha, não na coluna desse sim. Só que se a Mara leciona em Santos, ela não leciona matemática. Por quê? O cara que leciona matemática, leciona em Campinas. Beleza? Sônia. Que leciona em Bauru. Opa, a Sônia está em Bauru. Então, Soninha está em Bauru. Sônia em Bauru. Sim. Não na linha, não na coluna. Opa, matou aqui. Quem é que está em Campinas? O Tá, sim. Não na linha, não na coluna. E quem é que está em São Paulo? É o Roberto. Porque é o que sobrou, não na linha, não na coluna. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Show de bola? Sônia, que leciona em Bauru. Não dá aulas de física. Então, Sônia em física, não. E é amiga de quem leciona biologia em Santos. Então, a Sônia não leciona biologia, porque ela é amiga. E quem leciona biologia está em Santos. Quem é que está em Santos? É esse cara aqui. Então, ele é o da biologia. Sim. Não na linha, não na coluna. Opa. Quem é o da física aqui, galera? Quem é o da física? Ele está dizendo mais alguma coisa para a gente? Tá, ó. É aqui, ó. A pessoa que leciona matemática, não é o Roberto? Leciona em Campinas. Quem é de Campinas? É esse. Então, ele é da matemática, né? Sim. Não na linha, não na coluna. Quem é a física? É esse cara aqui. Sim. Não na linha, não na coluna. E essa é a da química. Show do milhão, show do milhão, show do milhão. Agora, vamos ver qual é a resposta. A resposta, você vai ter que usar a tabuada lógica. Ó, ou o professor de física leciona em São Paulo, ó. Física leciona em São Paulo, verdadeiro. Ou Sônia é professora de química. Sônia é professora de química? Sim. Verdadeiro. Só que aqui o conectivo é o ou-ou. E o ou-ou é iguais da falso. Então, não é verdadeiro isso. Correto? Vamos para o próximo. Roberto leciona em São Paulo. Roberto é São Paulo, verdadeiro. E Mara não leciona em Santos, ó. Mara não leciona em Santos, isso é falso. Então, o resultado é falso, porque no e tem que ser tudo ver. C. Tadeu leciona em São Paulo. Falso, né? Falso. Olha o som aqui. Aqui é não, né? Eu não botei. Tadeu leciona em São Paulo. Não. Isso é falso. Ou, quem leciona em Bauru, leciona química. Quem leciona em Bauru, leciona química. Ó, Bauru é química. Isso é verdadeiro. Tabuada do ou-ou diz o quê? Tudo F dá F. Não tem tudo F. Então, o resultado é verdadeiro. Gabarito, letra C. Marco V da vitória. Show? Até na hora da resposta aí, da associação em loja, você teve que saber dessa bagaça, né? Show no milhão. Bora lá fazer a 98. Ó, questão tranquila essa daqui. Médio e cinquenta. Sublinhar para interpretar. A negação lógica da afirmação. Todos os amigos são leais ou não adianta acreditar nas pessoas. Está contida. Ou negação do ou. Nós ali temos o E também. Tem o todo também. Negação do ou. Interpretei. Como é que eu nego o ou? Técnica R. O que diz a técnica R? Como é que eu nego o ou, galera? O ou, o que eu faço? Troca pelo E, né? Troca pelo E e faz nenê, né? Faz nenê. Show? Troca pelo E e faz nenê. Então, vamos lá. O ou. Primeira coisa que você vai fazer é trocar pelo E. Então, vamos ver onde tem E. C então, está fora. Opa, tem E. Opa, tem ou, está fora. Tem E. C então, está fora. Agora, como é que eu nego o todo? Todo é peia, mas não. Pelo menos um, existe um. Aqui está nenhum amigo. Não pode ser a resposta. Então, o gabarito só pode ser a letra D e eu nem sugi a prova. E está certo isso? Está. Por quê? Todo. Há algum amigo, existe algum amigo, está certo, que não é leal. Negou. Que não é leal. E adianta acreditar nas pessoas. Não adianta acreditar nas pessoas. Adianta acreditar nas pessoas. Gabarito, letra D, 98. Aí você tem que ver qual o seu tipo de prova para ver qual foi. Mas a resposta é essa frase aqui. Está bom? 99. Mais uma questãozinha daquela que a gente gosta. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, vem que vem. Ó. Para descobrir se André é ou não é arquiteto, se Célia é ou não é cineasta, se Daniel é ou não é dançarino, se Elisa é ou não é escultora, se Luisa é ou não é literata, se Paulo é ou não é pintor, afirmou-se o que segue. Está tudo aí. Em relação às afirmações anteriores, as afirmações 3 e 5 são falsas, e as demais são verdadeiras. Dessa forma... Opa! Questãozinha com a ideia do argumento. Esse é o jeito que eles cobram a tabela verdade, tá? Eles amam cobrar. Técnica R usa a tabuada lógica, tá? Tabuada lógica. Tabuada lógica. Vamos lá? Usar a tabuada lógica aqui nessa brincadeira. Só que antes, galera, eu vou trazer para cá, porque ali vai ficar muito apertado. André... Então, Célia não. Beleza? Eu vou dar uma abreviada. Célia não. Qual é a proposição 2? Daniel não. 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 Então, Elisa. 3. Luisa. Então, Célia. E Elisa. Perdão. 4. Deixa eu molhar a palavra aqui. 4. André não. André não. E Daniel. Então, Paulo. 5. Célia não. Ou Elisa. Show. Ele falou que 3 e 5 são falsos. 3 e 5 são falsos. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. O resto tudo é verdadeiro, tá? Vamos lá. 3 e 5 são falsos. Vamos ver aqui, ó. Na 3, ó. Para dar falso, Vera Fischer. Então, aqui, Vera Fischer. Só que, olha só. Aqui, como tem o E, eu vou deixar. Não vou botar. Vou botar aqui em cima. Vou dar um espaço. Porque pode acontecer. Eu precisar ali. Vera Fischer. E o ou, para dar falso, tem que ser tudo falso, né? Então, aqui é falso. Aqui é falso. Show? Vamos distribuir, ó. Onde tem Célia? Lá em cima, ó. Célia não é falso. Célia, ó. Célia não é falso. Célia é verdadeiro, né? Onde tem Elisa? Elisa aqui, falso. Elisa aqui, falso. Que faz valer, que faz dar certo aqui, tá? E, agora, eu vou lá para cima, ó. Célia não é falso. C, então, não pode ter Vera Fischer. Então, o André, obrigatoriamente, tem que ser falso. Porque, se for verdadeiro, vai mudar. Vamos ver onde tem André, galera. André está aqui, ó. André é falso. Show? André é falso. Beleza? André é falso. Aqui, André não é verdadeiro. Só que eu preciso ali, porque ainda tem o conectivo E. Só que a Elisa F, está aqui, a Elisa F está aqui. C, então, não pode ter Vera Fischer. Então, se aqui é falso, aqui tem que ser falso também. Daniel não é falso. Aqui está Daniel, Daniel é verdadeiro. Correto? Logo, esse conectivo aqui, do E, da frente, tudo V da V. Então, aqui tem que ser verdadeiro. Consequentemente, Paulo tem que ser verdadeiro. Por quê? Não pode ter Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, Paulo, obrigatoriamente, é verdadeiro. Achei todo mundo. Agora, eu vou resolver. Vamos lá. Letra A. Daniel não é dançarino. Daniel não é dançarino. Falso. E. Luísa é literata. Luísa, verdadeiro. Só que no E tem que ser tudo V. Luísa não é literata. Falso. E. Paulo é pintor. Verdadeiro. Paulo é pintor. Paulo é pintor. É verdadeiro. Só que no E tem que ser tudo V. O resultado é falso. Estou atrás do verdadeiro. Tá? Letra C. Se Paulo não é pintor, Paulo é pintor, é verdadeiro. Paulo não é pintor, é falso. André Arquiteto. André Arquiteto é falso. Se então, Vera Fischer é falsa. Tem a Vera Fischer aí? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Marco V da Vitória na letra C. Questão 98, letra C. 99, letra C. Agora, vamos para a questão C. Questão tem a tremenda de uma pegadinha. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Beleza? Vamos lá. Técnica R. O que diz até... Muito bom, Márcia. Parabéns. O que diz a técnica R? O que diz a técnica R? A seguir estão cinco partes de afirmações. Analise cada um desses pares sobre os seguintes aspectos. Se formam um par de afirmações equivalentes ou se formam um par de afirmações que são negações lógicas entre si, se o par em questão for de duas afirmações que se comportam como negações, considerem o si. Se o par em questão não for uma coisa nem outra, não. Então, cara, negação e equivalência. O problema é negação e equivalência. Equivalência, tá? Equivalência. Técnica R. Olha os pares. Olha os pares e veja as negações e as equivalências, tá? Olha os pares. Olha os pares para ver as negações e equivalências. Beleza? Ao verificar os cinco pares, a quantidade de considerações com sim. Então, a gente vai resolver e ver quantas tem sim. Letra A. Ó, número A afirma dupla 1. C então. C então. Cara, olha só. Maldade. Eu tenho que analisar se é negação e equivalência. C então com C então, se for alguma coisa, é equivalência. Então, eu vou usar a equivalência 1. Nega tudo e inverte, ó. Os gatos são quadrúpedes. Aqui tá o quê? Os gatos não são quadrúpedes. Negou? Os gatos têm quatro patas. Aqui tá os gatos não têm quatro patas. Opa! Usou a equivalência 1. Então, aqui a resposta é sim. Isso aí é uma equivalência. Você só vai pensar isso. Equivalência e negação. Dois. Olha os... E focando nos conectivos. E e E. Cara, E e E não é negação. Mas olha só. Aí é que mora o perigo, tá? Aí é que mora o perigo. E e E não é negação. Mas pode ser equivalência. Qual é a definição de equivalência lógica? São proposições que têm a mesma tabela verdade. E no E você falar chove... Tanto no E quanto no O. O único conectivo que tu não pode fazer isso é o C então. Os outros tanto faz. Então, é equivalente. Chove e estudo é equivalente a falar estudo e chove. Então, se ele botar chove e estudo e embaixo estudo e chove, é equivalente. Porque as tabelas verdades são iguais. Em qualquer conectivo isso acontece. Menos no C então. Tá bom? Beleza? Show de bola. Sabendo disso, vamos analisar. Então, não sai falando que é não. Porque pode ser equivalente. Só fazendo essa mudando o lugar, tá? Vamos lá. O cão é amigo fiel e o cão não abandona o seu dono. O cão não é amigo fiel, negou. O cão não abandona, abandona. Negou, negou. Não é equivalente. Então, aqui não. Não é negação e não é equivalente. Se tivesse o cão é amigo fiel e o cão não abandona o seu dono. Se tivesse o cão não abandona o seu dono e o cão é amigo fiel, seria equivalente. Tô com o cão na ordem. Dois. Ó, c então. Se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele. Ou, c então com ou, equivalência dois. Vamos ver se ele usou o Neymar. Nega e mantém. O chão não está molhado ou é perigoso andar por ele. Opa, equivalência dois. Sim. Show? Usou equivalência dois. Então, já temos dois sim. Agora, vamos para a próxima, tá? Carina chegou cedo e foi embora tarde. Aqui está o ou. Vou pensar em negação. Vamos ver se ele fez nenê. Carina chegou cedo. Carina não chegou cedo. Foi embora tarde. Não foi embora tarde. Opa, é negação. Então, aqui é sim. O perigo é aqui. É aqui que a galera provavelmente caiu. Tomás é hábil a jogar tênis e ao jogar basquete. E. E com E pode ser equivalência. Então, eu vou ver se é equivalência. E com E nunca é negação. Acabei de explicar. Para ser equivalência, galera, o que tem que acontecer? Basta ele trocar a ordem. Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. É equivalente? É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, sim. Tanto faz você falar isso trocando. Tá? Eu falei ali de trocando, né? Eu falei ali com vocês de trocando. Tanto faz falar colocando o Tomás aqui. É mais para você não. Aí entra na parte do português, né? Vamos dizer assim. De você. Eles inventam. Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Correto? Nós fizemos até uma questão. Hoje que era... Atrás estava... Deixa eu ver aqui a questão. Para você não ficar falando toda hora. Aqui, ó. O cliente fica satisfeito e volta. É a mesma coisa de eu falar. O cliente fica satisfeito e o cliente volta. Beleza? O cliente fica satisfeito e volta. É. O cliente fica satisfeito e o cliente volta. É a mesma coisa daqui. Tá? Dessa questão. Beleza? Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. Ele nem inverteu nada, né? Ele só repetiu a frase. Então, sim. Show de bola? Então, sim. Então, quantos sims eu tive? Um, dois, três, quatro. Gabarito, letra A. Marco V da Vitória. Por quê? Qual a ideia de ser equivalente? Ter a mesma tabela verdade. Essas duas têm a mesma tabela verdade. Então, se elas têm a mesma tabela verdade, elas são equivalentes. Porque elas são a mesma frase. Você pode reescrever, né? Você pode trocar a ordem ou reescrever. Equivalente pode trocar a ordem, qualquer conectivo, ou reescrevê-la. Tá bom? Então, quatro, letra A. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então, galera, essa foi a nossa correção da prova do TJ de São Paulo. E se você não aguenta mais ficar de fora do TJ de São Paulo e quer estudar as duas principais matérias, as três principais matérias, as três matérias que mais reprovam, eu tenho um convite para você. Se você vier aqui só pela correção, fechamos aqui. Espero ter te ajudado. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado. E agora eu quero falar com quem não aguenta mais ficar de fora e já quer começar a se preparar para o próximo concurso do TJ de São Paulo. Eu vou falar do meu curso, a minha dobradinha de matemática, raciocínio lógico e português. Na real, são três matérias, tá? Nosso curso, você vai ter o módulo de matemática básica para recuperar a tua base, só porque tu precisa. Depois disso, tem um curso de matemática para o TJ de São Paulo. Um curso de raciocínio lógico para o TJ de São Paulo e um curso de português para o TJ de São Paulo. Calma, não sou eu nem o Marcão que vamos dar português. Nós convidamos o professor Arnaldo Paula, tem aulas dele aqui no canal, para criar o Língua Portuguesa para Passar. Escolhemos a dedo. O professor Arnaldo Paula é um dos melhores professores de língua portuguesa do Presencial do Rio de Janeiro e nós o convidamos para gerar esse projeto com o método LPP. E você vai ter acesso a ele para o TJ de São Paulo. Além disso, se tiver uma dúvida, suporte o aluno para tirar dúvidas das aulas e questões. E aí entram os seis bônus que nós preparamos. O bônus um, CTP-Vunesp, centro de treinamento de prova. A gente resolve a prova na íntegra. Bônus dois, sexo e Vunesp de matemática e raciocínio. Curso de exercícios separados por assuntos. Bônus três, 14 simulados focados na Vunesp. Bônus quatro, um CTP de português, com centro de treinamento de prova de português, resolvendo a prova na íntegra. Bônus cinco, sexo e Vunesp. Curso de exercícios da Vunesp separados por assuntos. E o bônus seis, cronograma do zero ao gabarito no TJ de São Paulo em apenas sete semanas. Tem um passo a passo para você matar tudo em sete semanas e detonar. Beleza? Esse é o nosso curso. Mas quanto vai custar isso? Não é custo, é investimento. Imagina só passar no concurso, investimento em um mês. Já recuperou. Em dois meses. Imagine se um ano, dois anos, três anos. Imagina para o resto da tua vida que é estabilidade financeira. Se você somar todos esses valores aqui, você comprar tudo separadamente, o seu investimento seria de R$ 2.547,00. O teu primeiro salário já paga isso, mas eu vou te dar um desconto. Hoje, se você comprar de R$ 2.547,00 por apenas 12 vezes de R$ 40,98,00 no cartão de crédito. Isso no cartão de crédito. Pode parcelar em menos vezes, mas no cartão de crédito fica isso. E se você pagar à vista no Pix ou no cartão de crédito, tem mais um desconto. É R$ 3,97 a vista. E você vai ter as matérias que mais reprou. Português, raciocínio lógico e matemática. Isso aí. São muitas questões da tua prova. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição. Clica, compra e eu te vejo lá nas aulas. Show? O Júlio está colocando aqui também. Se você está vendo depois, o link está aqui na descrição. Valeu? Boa noite. Esse nível da prova poderá ser o mesmo nível para a PSC São Paulo? Sim, tranquilamente. Mesma banca. Só raciocínio lógico PC São Paulo. Então, já começa a preparação. Show? Família, estou ficando por aqui. Vejo vocês nas aulas do curso. Estamos juntos. E mais uma correção de prova aqui com o MPP. Porque o MPP não para. Um grande beijo. Ó, se tu não está... Já deixa o teu like no canal aí para essa live chegar para mais gente. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E até a próxima aula. Valeu. Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão. E seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática do TJ São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E de uma forma rápida e simples, vamos detonar essas seis questões. Na minha opinião, foi uma prova muito tranquila. Então, nenhuma questão, no meu ponto de vista, será passível de anulação. E, como eu falei, uma questão tranquila. Foi uma prova muito legal, muito tranquila. E quem estudou, com certeza, mandou muito bem. Principalmente os nossos alunos, né? Já estamos aqui recebendo algumas mensagens. A galera mandou bem. Tanto na parte de matemática e raciocínio lógico. E, no final da correção, eu vou falar do nosso curso. Você, que tem o sonho de entrar para o TJ e, por causa da matemática ou por causa do raciocínio lógico, você ainda não conseguiu, porque sabemos, né? Papo reto. O que está definindo, quem passa e quem não passa, cara, é a matemática, é o raciocínio lógico. Não tem jeito. Principalmente no concurso anterior. Tivemos duas provas. Na prova anterior, a provinha veio mais cascuda. Com certeza, ela vem mais cascuda. Essa daqui, a galera do TJ aliviou um pouquinho, né? A galera da Vunesp. Mas o concurso anterior, a provinha, veio um pouco cavernosa. Mas essa daqui, cara, de boa. Veio muito tranquila. Então, no final, eu vou falar do curso. Aí você toma a sua decisão. Porque é aquilo, né? O quanto antes, né? A antecipação. Então, cara, o quanto antes você começar a estudar, o resultado será melhor. Ah, Marcão, eu só vou estudar quando sair o edital. Beleza. Aí é com você. Legal? Agora, vamos ao que interessa. Sem quiri, quiri, corococó. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. E você já sabe como começa a parada, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, começando aqui, a primeira questão. Uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativos para saber se vale mais a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool, né? O famoso etanol, é dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Posso sublinhar para interpretar. O resultado, né? Se o resultado for maior que 7, é mais vantajoso abastecer com gasolina. Se for menor que 0,7, se for maior que 0,7, gasolina. Se for menor que 0,7, etanol. E se for igual, aí, né, cara, é indiferente. Gasolina ou etanol. Renan, que é motorista de aplicativo, fez as contas por essa fórmula. E verificou que seria mais vantajoso abastecer o carro com etanol, já que o preço do litro da gasolina estava 5,10. O preço do litro do etanol usado no cálculo do Renan, necessariamente. Então, é uma questãozinha, né? Analisando aqui, pelo método 250. É uma questãozinha de razão, só que é uma questãozinha interpretativa. É uma questãozinha de razão, só que é uma questãozinha interpretativa. Está lá no nosso edital, resolução de situações, problemas. Então, ele criou uma situação do cotidiano para a gente interpretar, para a gente analisar. Beleza? Então, é uma questãozinha de razão, só que é uma questãozinha o quê? É que envolve uma razão, só que é uma questãozinha interpretativa. Legal. Para resolver, técnica R. Técnica R. Para resolver, qual é o bizu? Usar a fórmula que ele está dando. Então, com a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver essa questão. Então, para resolver essa questão interpretativa, de razão, nós vamos utilizar a fórmula que ele deu. Então, pelo que ele falou no problema, qual é a formulazinha que ele deu para a gente? É uma razão. Então, ele dividiu, ele divide o etanol pela gasolina. Mas, para ser mais vantajoso, ele falou aqui, mais vantajoso abastecer com o etanol. Então, para ser mais vantajoso, essa razão tem que ser menor que 0,7. Aí, eu vou montar aqui a fórmula. Etanol sobre gasolina, etanol dividido pela gasolina, essa razão, tem que ser menor que 0,7. Só que 0,7 é a mesma coisa que 7 sobre 10. Então, a fórmula que ele deu, que é etanol dividido por gasolina, essa razão aqui, tem que ser menor que 7, que 0,7, que é a mesma coisa que 7 sobre 10. Por que tem que ser menor? Porque, pelo cálculo dele, é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. Aí, Sambarilov, ele me deu o preço da gasolina, então, se ele me deu o preço da gasolina, tem como eu descobrir o preço do etanol. É só substituir. Aí, vai ficar E sobre 5,10, que é a mesma coisa que 5,1, menor que 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,7. Aí, eu vou cruzar, vai ficar 10E, é menor que 7 vezes 5,1. 7 vezes 5,1 vai dar 35,7. 35,7. Então, E vai ser menor que 35,7, divididos por 10. E vai ser menor que 3,57. Então, o preço do litro do etanol tem que ser menor que 3,57. Então, olhando aqui, gabarito letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, essa questão aqui, cara. Muito tranquila. Cuidado com esse negócio de tipo de prova, né? De repente, na tua prova é letra A e na outra prova é letra B. O legal é você entender aqui a resposta. O etanol tem que ser menor que 3,57. Letra C de casa. Beleza? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretá-la. Método 2,50 neles. De acordo com a escala de um mapa, Cada 6 centímetros de distância no mapa corresponde a uma distância real de 19 quilômetros. Uma distância real de 570 metros corresponde nesse mapa à distância D. Então, é uma questãozinha que envolve a ideia de escala. Escala nada mais é que uma razão. É uma questãozinha que envolve a ideia de escala. Para resolver, já interpretei. Para resolver uma questão de escala, técnica R, qual é a forma correta de se resolver uma questão sobre escala? Qual é o bizu para resolver uma questão sobre escala? É você usar a regra de 3. Tem uma fórmula, só que nem precisa. Nesse caso aqui é só você usar a regra de 3. Temos aqui o mapa, a distância no mapa e a distância real. Então, o que a gente vai fazer aqui? 6 centímetros no mapa corresponde a 19 quilômetros na distância real. Só que 19 quilômetros equivale a 19 mil metros. É para ficar tudo na mesma unidade. Então, 6 centímetros equivale a 19 mil metros na distância real. A pergunta é a seguinte, qual distância no mapa corresponderia a 570 metros na distância real? Aí ficou fácil, porque nessas questões aqui você vai sempre cruzar. Cruzou, multiplicou. Olha como é fácil. Vai ficar 19 mil x é igual a 6 vezes 570. Aí eu já vou passar o facão aqui. Vral, vral. Aí organizando a bagunça. Vai ficar 1.900 x é igual a 6 vezes 57. 6 vezes 57 vai dar 342. Aí vai ficar x igual a 342 dividido por 1.900. A aluna MPP vai abrir o cara de baixa. Quem é 1.900? 1.900 é a mesma coisa que 19 vezes 100. Aí vai dar um sambinha aqui, 342 por 19. Vral, vral. Isso daqui vai dar 18. 18 dividido por 100 vai dar 0.18. 0.18 o quê? Centímetros. Aí o agoniado vai olhar lá nas opções. Ih, não tem resposta. Vai ficar desesperado. Só que se ele converter, vai ter resposta. Ó, metro, tietê-teca. Decímetro, centímetro e milímetro. Então, para passar de centímetro para milímetro, basta andar uma casa para a direita. Então, quando você andar uma casa para a direita, vai aparecer a resposta. 0.18 centímetros equivale a 1.8 milímetros. Então, olhando ali as opções, gabarito letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, aqui, né, é como se eu estivesse dando uma aula para você. Por isso que eu estou indo nos mínimos detalhes para você poder entender. Então, é uma questão de escala. Só que, na verdade, você usou aqui a regra de três. Então, manteiguinha. Essa prova aqui, eles aliviaram. Sendo muito sincero aqui para vocês. Eles aliviaram mesmo. Eles aliviaram legal. Porque, até agora, as duas questões, na minha opinião, foram muito tranquilas. Legal? Vamos lá. Começando aqui a próxima questão. Subliar para interpretar. Método 2,50 neles. A figura indica a altura de duas pilhas envolvendo cinco retângulos idênticos e três quadrados idênticos. Sabe-se ainda que a largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Na condição dada, a área de cada um dos cinco retângulos da figura em centímetro é igual. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, é uma questão que envolve o assunto áreas. E, para resolver essa questão, técnica R, o aluno tem que saber a fórmula. Ah, Marcos, o que significa esse R? Eu estou curioso. Estudar, revisar e exercitar. É assim que funciona no nosso curso do TJ. Por isso que os nossos alunos, eles respondem de forma automática. Ele já interpreta e já sabe o que tem que fazer. Por quê? De tanto ele estudar, de tanto ele revisar dentro do nosso curso, porque são vários exercícios, ele já sabe, pô, questãozinha de área. Tem que saber a fórmula. Só que aqui, além da fórmula, tem uma malandragem aqui, ó. Ele falou o seguinte, que a figura indica a altura de duas pilhas, né? Cinco retângulos idênticos e três quadrados idênticos. E sabe-se que a largura, isso aqui que é importante, ó. A largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Então, ele está falando isso aqui para a gente, ó. Ele está falando isso aqui, ó. Que a largura do retângulo, ó. Estou pintando de amarela. Cada pedacinho desse aqui, que é a largura do retângulo, é igual à medida do lado do quadrado. Então, aqui eu já praticamente matei a questão. Por quê? Ó, esses cinco pedacinhos aqui somados, como eles têm a mesma medida, se eu somar esses cinco pedacinhos aqui, ó, tem a mesma medida. Se eu somar esses cinco pedacinhos, isso tem que estar dezesseis. Então, para saber o valor de cada pedacinho desse aqui, é só pegar o dezesseis e dividir por quanto? Por cinco. Ó, vai dar três. Três vezes cinco, quinze. Está faltando um. Coloco zero e a vírgula dez. Dividido por cinco vai dar dois. Resto zero. Então, cada pedacinho desse aqui vale três vírgula dois. E esse pedacinho, você sabe, é a largura do retângulo e o lado do quadrado. Então, eu já sei que esse pedacinho aqui também vale três vírgula dois. Cada pedacinho desse aqui vale três vírgula dois. Aí acabou. Por quê? Se cada pedacinho desse aqui vale três vírgula dois, tem como eu descobrir o comprimento do retângulo. Porque tudo vale quinze. Se eu somar esses dois pedacinhos aqui, vai dar seis ponto quatro. Então, a largura do retângulo, que é o que está faltando aqui para completar os quinze, tem como eu descobrir. É só diminuir. Quinze menos seis vírgula quatro. Ó, matemática básica. Pedir emprestado dez, vai dar seis. Quatorze. Quatorze menos seis, vai dar oito. Então, a largura do retângulo vale oito ponto seis. Como ele falou que são cinco retângulos idênticos, então, aqui, a largura também vale oito ponto seis. Aí, um abraço. Ele está querendo a área. Então, como é que a gente acha a área? Base vezes altura. Comprimento vezes largura, que é a mesma coisa. Então, vai ser oito ponto seis vezes três ponto dois. Aí, malandragem de prova. Malandragem de prova, para você não fazer a conta toda. Ó, quanto é que dá seis vezes dois? Vai dar doze. Ó, estou te dando poderes. Seis vezes dois vai dar doze. Então, você sabe que o número termina com dois. O resultado vai terminar com dois. Então, qual é o único que termina com dois aqui? ó, é a letra A. Então, pode ter certeza que a conta pode fazer aí, ó, na calculadora. Vai dar vinte e sete ponto cinquenta e dois. Com certeza. Então, esses macetes é o princípio do olha-olha. Nós ensinamos para os nossos alunos do curso do TJ. O cara vai, faz um pedacinho da conta e vai olhando a resposta. Aí, ele ganha tempo. A concorrência vai estar aí, agoniada, fazendo a conta, errando. E você não, pô. Seis vezes dois, doze. Opa. Então, termina em dois. Se termina em dois, o único que termina em dois ali é a letra A. Acabou. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Corre para o abraço e se embora. Vamos lá. Próxima questão na tela sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles. O preço à vista de um celular é de mil duzentos e oitenta reais. Caso o comprador queira pagar prazo em dez prestações mensais fixas, cada prestação sairá por cento e cinquenta e três e sessenta. Nesse caso, o acréscimo que o comprador pagará em relação ao preço à vista corresponderá. Então, questãozinha de porcentagem. Questãozinha de porcentagem. E ele quer saber o acréscimo. Se ele comprar à vista, qual é o acréscimo. Para resolver essa questão, técnica R. de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já memorizou. Para resolver a questão de porcentagem, vou jogar aqui uma regra de três. Na verdade, noventa e nove por cento das questões de porcentagem, você resolve através de regra de três. Isso não é novidade para ninguém. Aí você vai montar aqui a sua regra de três. Mas antes disso, vamos lá. São dez prestações. Cada uma de cento e cinquenta e três e sessenta. Então, cento e cinquenta e três e sessenta vezes dez. Isso daqui vai dar mil quinhentos e trinta e seis. Isso daqui vai dar mil quinhentos e trinta e seis. Ele pagaria isso. Mil quinhentos e trinta e seis. Só que o preço à vista é mil duzentos e oitenta. Então, quanto ele pagou a mais em dinheiro? Aí é só diminuir. Mil quinhentos e trinta e seis menos mil duzentos e oitenta. Aí eu vou saber o acréscimo. Quanto ele pagou a mais em dinheiro? Mil quinhentos e trinta e seis menos mil duzentos e oitenta. Isso aí vai dar duzentos e cinquenta e seis reais. Só que ele não quer saber isso em dinheiro. Ele quer saber isso em porcentagem. Aí que vai entrar a regrinha de três. Mil duzentos e oitenta. Não é o valor inicial? Não é o valor à vista? Então, isso aqui vale quanto? Cem por cento. E duzentos e cinquenta e seis vai valer quanto? X. Aí é só não inventar. É fazer o feijão com arroz. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar mil duzentos e oitenta X é igual a duzentos e cinquenta e seis vezes cem. Vou dar um vral, 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 ó. Vral, vral. E vou meter bala aqui, ó. Vai ficar cento e vinte e oito X igual a duzentos e cinquenta e seis vezes dez. Vai dar dois mil quinhentos e sessenta. X vai ser igual a dois mil quinhentos e sessenta dividido por vinte e oito. Isso daí vai dar vinte. Vinte o quê? Porcento. Então, essa daí também, goiabada, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, aqui, cara, tradicional. É porcentagem com regra de três. Nada demais. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles, ó. Um concurso consiste em três provas de pesos diferentes. Matemática, peso um. Legislação, peso três. E português, peso quatro. Cada uma das provas vale de zero a dez pontos. E a nota final do candidato é a média ponderada das três notas. Quer dizer, das três provas. Perdão. Rafaela prestou esse concurso. Tirou seis em português. E na matemática, tirou o dobro da nota que tirou na prova de legislação. Sabe-se que Rafaela foi aprovada com média ponderada igual a cinco. Sua nota na prova de matemática superou a de português, hein? Então, está muito claro aqui, né? Interpretando, é uma questão sobre média ponderada. E para resolver essa questão de média ponderada, eu não vou ficar romantizando aqui, não. O aluno tem que saber a fórmula. Qual é a fórmula da média ponderada? Você vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo seu respectivo peso. E depois você vai dividir pela soma dos pesos. Simples assim. Vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo respectivo peso. E vai somar. E depois você vai dividir pelo somatório dos pesos. Vamos colocar isso no papel, ó. Média ponderada. Vamos lá. O que eu acabei de falar para você? Média ponderada. Você vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo respectivo peso. Então, eu vou organizar aqui, ó. Português. Ele tirou seis. É isso? Matemática. E legislação. Aí ele criou uma historinha. Ele fala que a nota de matemática é o dobro da nota de legislação. Então, se legislação é X, matemática só pode ser o dobro. Dois X. Aí tem a história do peso. Vou colocar aqui o peso de cada uma delas do lado. Português tem peso quatro. Matemática tem peso um. E legislação tem peso três. Agora, eu posso montar a média ponderada. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso. E vou somar todo mundo. Ó. Seis vezes quatro mais dois X vezes um mais X vezes três. e vou dividir essa galera pelo somatório dos pesos. Quatro mais um mais três. Então, isso daqui me dá a média ponderada. Só que ele falou que a média ponderada foi igual a quanto? A cinco. Então, eu vou pegar isso aqui e vou igualar a cinco. Aí, um abraço. Aí, cara, é matemática básica. Seis vezes quatro é vinte e quatro. Dois X vezes um vai dar dois X. X vezes três vai dar três X. Isso dividido por quanto? Quatro mais um, cinco. Cinco mais três, oito. Está dividindo e vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar aqui vinte e quatro mais cinco X igual a cinco vezes oito. Vinte e quatro mais cinco X é igual a quarenta. Calma, bebê. por isso que você erra a questão. Quarenta menos vinte e quatro vai dar dezesseis. Cinco X igual a dezesseis. X vai ser igual a dezesseis dividido por cinco. X vai ser igual a três vírgula dois. Então, eu já sei o valor de X. então, se eu tenho o valor de X eu tenho aqui as notas de matemática e de legislação. Matemática é dois X então vai ser seis ponto quatro e legislação é três vírgula dois. ele quer saber quanto a nota de matemática superou a nota de português. Superou zero vírgula quatro ponto. Então, gabarito letra E marca o V da vitória e vai ser feliz. Também, cara, uma questão muito tranquila. Teve nada de mais ali. Vamos lá. Última questãozinha da nossa prova. Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta anelos. A figura indica um estacionamento retangular PARC cujo comprimento PA mede a metade da largura AR. No meio desse estacionamento há uma rotatória circular de área igual a doze metros quadrados que é a única parte do interior do estacionamento que não pode beber ser ocupada. Se a área da parte desse estacionamento que pode ser ocupada é quinhentos metros quadrados então o perímetro do retângulo PARC em metros é igual. Cara, goiabada. questãozinha sobre áreas e perímetros para resolver essa questão qual é o bizu? Fórmula falou em geometria cara fórmula tem que saber a fórmula então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou trabalhar com essa informação da área qual é a área total desse estacionamento? vai ser quinhentos mais doze isso aí vai dar quinhentos e doze metros quadrados nada demais até aqui mas qual é a fórmula que determina a área do retângulo? é base vezes altura comprimento vezes largura então vai ficar ali x vezes 2x é igual a 512 2x ao quadrado é igual a 512 x ao quadrado é igual a 512 dividido por 2 x ao quadrado é igual a 256 x vai ser igual a raiz quadrada de 256 que sabemos que é 16 então já sei que o x vale quanto? 16 metros então se o x vale 16 2x só pode ser quanto? 32 cara se eu tenho o comprimento e tenho a largura eu tenho o perímetro método MPP perímetro ao invés de ficar somando 1 a 1 é só você jogar aqui nessa fórmula é o dobro da soma do comprimento com a largura pô Marcão não sabia dessa então quer saber o perímetro do retângulo? dobro da soma do comprimento com a largura aí você já cai na resposta vai ficar 2 vezes 48 2 vezes 48 96 96 metros gabarito letra D marca o V da vitória e vai ser feliz então está aí a correção da prova se você mandou mal se você já está pensando no próximo concurso e quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre para você decolar no dia da prova cara matricule-se agora mesmo no nosso curso porque olha o que nós oferecemos para você por isso que nossos alunos acertaram 80% ou mais das questões você vai levar um curso de matemática básica um curso de matemática um curso de raciocínio lógico e a novidade um curso de língua portuguesa e também o nosso suporte tira dúvida do aluno esse é o nosso diferencial toda aula que você assistir abaixo dessa aula vai ter um campo para você enviar suas dúvidas você não está sozinho e além disso dentro da plataforma você tem um chat para você entrar em contato com a gente ah Marcão não estou conseguindo baixar o material não estou conseguindo assistir tal aula então está tudo ali você gritou a gente aparece você não está sozinho só que fomos além cara nosso curso é perfeito porque a gente vai além se parássemos aí seria sensacional só que você vai levar 6 bônus ó bônus 1 CTP VUNESP bônus 2 um SEX da VUNESP de matemática bônus 3 14 simulados da VUNESP bônus 4 um CTP de português focado na VUNESP bônus 5 um SEX da VUNESP e bônus 6 cronograma cronograma do zero ao gabarito em 7 semanas para você fechar todo esse conteúdo em 7 semanas matemática você fecha em 7 semanas é e quantos milhões Marcão se você somar se você somar realmente seu curso sairia quantinho de padaria por mais de 2 mil reais só que hoje você não vai pagar isso você vai pagar apenas 12 de 40 e 98 é isso mesmo você vai pagar 12 de 40 e 98 ou deixa eu ver o valor aqui a vista ou a vista por 397 tá legal ou a vista por 397 tá legal você pode parcelar em até 12 vezes né ou você pode comprar a vista a vista você pode comprar no pix ou no boleto lembrando quanto menos parcela menos juros você vai pagar legal então é isso aí família o link do curso tá aqui na descrição do vídeo né um dos nossos colaboradores também tá colocando aí pra você no chat o link mas se você tá assistindo depois deixamos o link aqui e agora é com você espero de coração que você tenha gostado da correção deixa o seu likezinho aí que isso é muito importante pra gente e enche esse vídeo de comentário de como essa correção te ajudou legal te espero lá no curso hein te espero lá nas aulas um forte abraço tamo junto valeu